Bom, exercício tranquilinho aqui. Vamos tratar de MOSFET, que é o nosso novo cavalo de batalha. E já fazendo um spoiler, hoje eu gravei mais uma dessas entrevistas, não sei se vocês viram que eu gravei uma entrevista com o professor Fabiano, semana passada. Essa semana, hoje, agora à tarde, eu gravei com o Marcelo, que ele é dono de uma empresa, ele é sócio de uma empresa de amplificadores. Eles projetam e constroem amplificadores. E foi um papo bem bacana, bem focado em aplicação mesmo, em eletrônica no mundo real. Como eu ganho dinheiro com eletrônica. E assim que a gente conseguir editar, eu vou subir aí para vocês darem uma olhada nisso. Acho que ficou bem legal. E lá ele fala da importância do MOSFET, como que o MOSFET mudou a cara da indústria de amplificadores de áudio. Sem contar como o MOSFET mudou a cara da eletrônica digital, né? Isso a gente vai falar semana que vem. Bom, então vamos pensar aqui. Um exercício um pouquinho diferente do que a gente vinha fazendo até então. Então, aqui eu tenho uma fonte VX. E eu falo que ela... Que eu garanto para vocês, por alguma mágica, que esse transistor está em saturação. E aí o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte. Como que eu posso representar esse circuitinho aqui por um modelo equivalente? Qual que seria a impedância ou a resistência equivalente vista por esse circuito? Ou vista quando eu colocasse uma carga nesse circuito? Alguma sugestão de como encarar este problema? Estão repetindo. A ideia aqui é como se eu estivesse procurando um equivalente de TVNAM para esse circuito. Mas não é um equivalente de TVNAM, porque ele não tem uma fonte aqui. Nesse caso aqui, ele está como um circuito passivo. Mas eu quero achar um circuito mais simples, um circuito linear que descreva o comportamento desse transistor. Então, eu quero achar qual é a impedância que eu veria aqui nesse ponto. Professor, eu tentaria fazer alguma coisa parecida com o que a gente fazia com o BJT, né? Não sei se... Sim, e qual que seria a ideia? É, coloca uma fonte, faz um modelo dele simplificado. Uma fonte que você está forçando uma corrente, né? E vê o ramo, né? Como é que fica. Perfeito. A análise deles. É isso aí. Essa é exatamente a ideia. Se a gente pegar... E colocar aqui uma fonte que eu conheço, e aí olhar qual que é a corrente que vai passar aqui, eu vejo qual que é a impedância vista nesse ponto. Então, é um modelo equivalente. E aí, a gente, para fazer isso, a gente tem que usar o modelo do MOSFET. Então, vamos lá. Vamos usar o modelo de polarização aqui, tá? Porque essa fonte é uma fonte de tensão contínua. Eu não estou olhando... Eu não tenho sinal aqui em nenhum lugar. Então, eu não preciso olhar o modelo de pequenos sinais. A gente usa o modelo de polarização mesmo. Então, aqui eu tenho o meu gate. E o modelo de polarização do MOSFET, ele tem aquela descontinuidade entre porta e fonte, que é o capacitor, esse capacitor de controle aqui do MOSFET. E do outro lado, ele tem uma fonte de corrente que estava solta, né? Aqui está o meu dreno, que estava solto. E aí, eu fui lá e coloquei... Essa fonte aqui. Qual que vai ser a corrente que eu vou ver nesse caso? Ah, pessoal, tem mais um detalhe que eu esqueci aqui, né? Quando eu estou buscando circuitos equivalentes... Lembra? TVNAM, por exemplo. Eu quero ver qual é a impedância equivalente de TVNAM. Eu preciso zerar as minhas fontes... É... Minhas fontes independentes. Então, eu zerei V. Isso aí, Leonardo. A tensão aqui nesse ponto, que é o VGS, também vai ser zero. Porque ele é exatamente VX, que é zero. E esse ponto daqui, essa corrente... É ID, que vai ser proporcional a VGS. Independentemente se ele está em saturação ou em triodo. E se ele é zero, o ID também é zero. Logo, esse Izinho vai ser zero. Pergunto, qual que é, então, a impedância vista... Nesse ponto aqui, a impedância equivalente? Se o I é zero, esse cara daqui vai tender a infinito. Então, esse daqui, essa configuração, ela, idealmente, é como se ela tivesse aqui uma impedância infinita no dreno. Isso tem uma aplicação que não existia no BJT. Então, por isso que eu queria falar sobre isso com vocês. Ele tem uma impedância infinita no dreno. E depois tem outra coisa. Talvez vocês vão se lembrar... E isso é o mesmo comportamento também do BJT, né? Quando ele está em saturação, o meu VGDS... Minha curva característica é ID por VDS, ou seja, quando eu vario essa tensão aqui, a corrente, depois de saturar, ela fica constante. Se eu olhasse só a partir deste ponto aqui, que dispositivo, que componente, ou que elemento de circuitos tem essa característica de ter uma corrente fixa? Independentemente da tensão que eu aplico. Lembram disso daqui? A fonte de corrente? Então, a fonte de corrente, ela tem a seguinte característica. A fonte de corrente, ela pode ter qualquer tensão caindo sobre ela. Mas ela garante que a corrente que passa sobre ela é sempre a mesma. É isso que está mostrando esse gráfico aqui. A partir de, nesse caso aqui é VDS ou VGS. A partir do momento que a tensão é maior do que VGS menos VTH, não importa a tensão que eu tenha, a corrente é sempre a mesma. Então, eu tenho um comportamento. Esse MOSFET se comporta como uma fonte de corrente. E a fonte de corrente tem essa propriedade. A impedância dela, quando eu olho a impedância dela, ela também é infinita. Então, o MOSFET, ele é usado, ele pode ser usado, e ele é comumente usado como uma fonte de corrente. Essa é uma ideia que eu queria passar para vocês. E aí, ele acaba, a gente... Por que isso é importante? Porque em muitas situações, quando a gente estiver usando MOSFET, a polarização não vai ser feita com resistores, como a gente viu com o BJT. Então, aqui nesse exemplo, o BJT a gente teve que colocar um monte de resistor para polarizar ele. O MOSFET, é mais comum você polarizar o MOSFET com outro MOSFET. Então, você cria um MOSFET, você cria, você coloca um MOSFET adequadamente polarizado para funcionar como uma fonte de corrente. E essa fonte de corrente aqui polariza um segundo MOSFET. Vou dar um exemplo. Então, agora a gente tem um... vou colocar aqui um sinal junto. A gente tem um transistor MOSFET funcionando como amplificador e um segundo amplificador, um segundo MOSFET, desculpa, que eu não desenhei aqui, que eu já substituí ele pela fonte de corrente, mas ele está aqui para garantir a polarização deste primeiro. Fazendo uma correlação com o BJT. Como que vocês acham que vai... que essa topologia aqui de MOSFET vai funcionar? O que vocês acham que ela está fazendo? Vocês lembram das topologias de BJT? Quando eu colocava entrada na base e saída no emissor, o que significava isso? Para que era usada essa topologia? Também chamada de coletor comum ou seguidor de emissor. Essa é uma topologia muito importante para fazer casamento de impedâncias, tá, pessoal? Ela... é uma topologia que não tem ganho, o ganho dela é praticamente um. Vocês vão lembrar. mas ela tem uma impedância de entrada muito alta e uma impedância de saída muito baixa. A gente pode avaliar se isso daqui é verdade com esse circuitinho. Então, como que eu verifico, por exemplo, a impedância de entrada para esse circuito? eu vou ter que olhar para cá qual que é a resistência de entrada. Então, eu vou ter que colocar uma tensão e verificar qual que é a corrente que eu estou fornecendo para essa dada tensão conhecida. Então, aqui. Para eu achar o RIN e aqui, lembrando, quando eu estou falando de impedâncias de entrada e saída, eu estou sempre falando agora de pequenos sinais. Por isso até que eu coloquei essa fontezinha aqui. Então, aqui eu zero a minha fonte de alimentação contínua, né? De alimentação DC. Então, essa tensão vai para zero e essa corrente vai para zero. Significa que eu mantenho agora só a minha fonte de sinal. A tensão zerou. A minha fonte de corrente eu zerei e uma fonte de corrente se torna uma chave aberta quando ela está zerada. E aí eu tenho aqui minha fonte de corrente que no caso está aterrada, né? Porque eu essa fonte de alimentação contínua eu também zerei. E aí eu tenho uma certa tensão e eu quero saber qual é a corrente que passa aqui. E essa é fácil de ver, né? Não tenho conexão com o terra logo não tenho corrente e essa corrente é zero e portanto infinito também ou seja, muito alto. E essa é aquela característica intrínseca do MOSFET por isso que o MOSFET foi desenvolvido para que ele não tenha corrente de polarização e com isso tenha menor consumo energético. é essa toda a graça, né? Que permite que nossos celulares ainda consigam fazer esse monte de contas e durar um dia a bateria. Professor, eu tenho uma dúvida. Manda aí, Igor. Se essa tensão Vzinho se ela tivesse uma oscilação tivesse um um ômega teria circularia uma corrente aí por ser como se fosse um capacitor na base do transistor? Eu não vi todas as videoaulas ainda então não sei Não, tranquilo mas tua pergunta é super super boa. A melhor resposta que eu posso te dar é depende. Depende do quê? Depende da frequência. Em geral para as frequências que a gente trabalha com o MOSFET essa capacitância aqui do óxido ela ela é tão alta que eu posso dizer que a capacitância é tão baixa desculpa que eu não que ele vai continuar uma chave aberta. quando a frequência começar a subir demais aí você tem razão aí eu começo não posso mais considerar ele uma chave aberta mas isso só vai acontecer para bastante altas frequências tá quando for quando se fosse trabalhar em muito altas frequências aí você precisa começar a levar em conta essa capacitância que é chamada de capacitância parasita você tem que muda para altas frequências o modelo do meu transistor vai mudar então aqui vai aparecer uma um resistorzinho a gente não está tratando disso agora entendi professor obrigado mais uma coisinha no caso quando a tensão ela oscila com uma certa frequência pode circular uma corrente mas ela tem alguma característica especial para esse sinal tem que ser um senoidal ou por exemplo se for só um liga-desliga se esse liga-desliga é capaz de circular a corrente não sei se você já teve aula de sinais análise de sinais provavelmente não não tive tá então eu vou o que eu vou te falar agora é um assunto de outra disciplina já tem também cenas do próximo capítulo aí do curso mas a gente pode descrever qualquer sinal você tem um teorema aí do cara chamado Fourier do século passado retrasado na verdade que ele fala que qualquer sinal periódico pode ser descrito como soma de senoides então não importa se o meu sinal é é um liga-desliga é uma onda triangular onda encerra o que que ele é porque qualquer uma dessas formas periódicas e depois a gente expande isso para não periódicas também mas vamos ficar em periódicas que é mais simples eu posso interpretar elas como somas de senoides de diferentes frequências então se eu provar que ele se comporta de uma certa maneira para uma frequência ou para uma faixa de frequência eu posso expandir esse comportamento para qualquer outro tipo de forma de onda tá então isso que esse é o core da 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 disciplina de análise de sinais o fim das contas um semestre é para entender isso você pode pegar qualquer sinal decompor esse sinal em senoides aí você analisa como a senoide se comporta no sistema esse transistor aqui esse transistor polarizado ele nada mais é do que um sistema e aí quando eu sei como a senoide se comporta no sistema eu sei como qualquer outra forma de onda se comporta e a forma triangular ou liga-desliga retangular desculpa no fim das contas ela tem é como se ela tivesse frequências baixas médias e altas todas juntos ali é numa mesma onda né então ele vai ter um comportamento misturado dependendo aí pode ser que para para mais altas frequências ele esse capacitor como se ele tivesse fechado então ele vai ele vai deformar minha forma de onda então o que eu vou ver na saída não vai mais ser uma onda retangular bonitinha vai ser uma onda por exemplo vou dar um exemplo se se tem então uma retangular aí eu passo para o meu sistema e para altas frequências ele ele vira um fechado e eu tenho perdas então o que eu vou observar na saída é algo um pouco mais é arredondado porque eu perdi minhas altas frequências então eu dei uma suavizada na minha onda tá então vai resultar em deformação mas aqui eu estou indo um pouco além deste curso tá bom entendi professor obrigado mas eu acho que no começo do curso o Fabiano acho não eu sei que o Fabiano falou um pouco de funções de transferências e diagrama de Bode não é e tem a ver justamente com isso aqui então esse circuito ele vai se comportar de maneiras diferentes para frequências diferentes e aí dependendo do sinal eu decomponho em senoides de frequências diferentes e aí eu sei que algumas frequências passam outras não passam e isso deforma o meu sinal eletrônica tem disso eletrônica ela mistura conceitos de muitos outros outros cursos é uma disciplina agregadora no fim das contas beleza Igor? beleza professor entende aqui obrigado é então vamos ver agora a impedância de saída desse circuito aqui agora se eu quero a impedância de saída eu quero olhar qual que é a impedância vista aqui aí eu vou fazer aquela vou usar esse mesmo circuito só que eu vou zerar a minha fonte de sinal e vou colocar aqui uma uma outra fonte para saber como que essa tensão gera qual corrente onde que vai a a minha fonte tem que ir aqui na fonte é ruim esse essa porta esse terminal ser chamado de de fonte porque sempre se mistura mas então aqui você vai a gente coloca uma fonte de sinal e a gente quer saber qual que é essa corrente aqui lembrando que e essa corrente de EGM EGS então notem atenção VGS eu tenho que dar uma torcida aqui no meu meu circuito né mas isso daqui tá posso lembrar que ele tá como tá aterrado como se eu tivesse fechado esse circuito aqui então eu tô falando que o VGS tem que ter o mesmo valor que Vzinho só que invertido né então Vzinho é igual menos VGS todo mundo consegue ver isso daqui que nessa nesse laço aqui nessa malha eu tenho que ver igual a VGS mas só que eles estão em oposição de fase E a minha corrente I aqui não vai ter corrente apesar de ter tensão não tem corrente a corrente que vai passar aqui por essa fonte é a mesma corrente ID né então I vai ser igual só que eu defini o I saindo né a notação de fonte então o I está indo para cima e o ID está vindo para baixo então é menos GM VGS então se eu quero saber o R out que é V sobre I basta então fazer menos VGS sobre menos GM VGS que vai me dar então 1 sobre GM bom essa daqui é a impedância do meu impedância vista pelo meu por uma carga na saída do meu transistor então aquilo que eu estava comentando o RI nesse caso aqui tende a infinito muito alto o R0 é 1 sobre GM GM é da casa de 100 ohms 100 zímen quer dizer significa que ele vai ser menos de 1 ohm ele é pequeno então esse essa configuração aqui ela é uma configuração que me garante uma impedância de entrada muito alta e uma impedância de saída muito baixa e ela é usada para fazer acoplamento de impedâncias então esse é o famoso casador de impedâncias ou buffer em inglês ele é o um acoplador no fim das contas e aí só para a gente terminar aqui fica faltando a gente calcular o ganho para calcular o ganho eu vou fazer uma uma artimanhazinha aqui só para facilitar a interpretação tá então só para te ver quando eu for calcular o ganho eu vou usar este circuito aqui né eu tenho vou deixar minha fonte ver qual que é a tensão que vai estar saindo aqui só que como eu estou com a fonte de corrente ela tá nesse aberto vamos fazer o seguinte vamos colocar um resistor nesse ponto aqui falar que é um resistor muito grande só para a gente conseguir interpretar melhor então vou redesenhar esse circuito qual é o ganho lembrando aqui eu estou colocando um resistor que é um pois eu vou dizer que é um resistor com valor de impedância muito alta aqui eu tenho minha fonte não desculpa aqui a minha saída e esse aqui está indo direto para o terra então o que eu quero é saber para essa tensão de entrada qual que vai ser minha tensão de saída e aqui dá para ver o seguinte meu VI ele é igual VGS mais a tensão sobre o resistor vou anotar aqui VI VGS mais R vezes a corrente que passa por ele e qual que é a corrente que passa por ele é ID e como que eu calculo ID vem da definição de pequenos sinais que é GM VGS E qual que é a tensão de saída a tensão de saída Vout vai ser igual ao R vezes ID aqui então eu posso dizer que meu ganho é tensão de saída que é RD eu vou substituir o ID então fica R GM VGS dividido por VI deixa eu só deixar anotado isso aqui botem que eu tenho VGS aqui 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 eu posso cortar todos eles e vai ficar então R GM por 1 mais RGM e aqui que eu tinha falado eu vou fazer um truque vamos falar colocar esse resistor aqui e agora lembrem quando a gente começou eu falei que eu tenho essa fonte de corrente e ela é geralmente dada feita por um MOSFET cuja resistência equivalente é infinito então eu posso dizer que essa fonte daqui tem uma resistência ela é como se fosse um resistor de resistência infinita então voltando aqui para o ganho eu posso agora falar que esse R tem de infinito e aí qual que é o ganho neste caso se o R vai para infinito em cima e embaixo o R vai ser muito maior do que 1 ignoro 1 e aí eu tenho que o G é 1 então esse daqui é o nosso buffer ele tem o ganho 1 se eu usar a fonte de corrente o ganho é igual a 1 uma impedância de entrada muito alta e uma impedância de saída muito baixa beleza esse é um foi um exercício mais rapidinho e bem mais bem tranquilo só para ver acho que tinha bastante conceitos assim de mosfet que deu para para revisar aí vários conceitos principais dessa semana ficou claro pessoal Juan eu não estava vendo eu não consegui ver a tua pergunta mas vamos lá vamos falar dela agora pergunta do Juan foi por que que a gente usa Laplace para analisar o domínio de frequências ao invés de Fourier vamos por partes então as duas elas estão fazendo uma transformação de tempo para frequência a questão é que Laplace ela é mais ela é mais genérica do que Fourier para a gente poder aplicar transformado de Fourier a gente tem uma uma limitação que é o seguinte o sinal que eu estou trabalhando ele precisa ser finito no tempo ou seja a amplitude dele tem que ser menor do que infinito o que parece ser uma coisa óbvia qualquer sinal não na prática ele nunca vai para infinito mas se eu estou olhando sistemas e eu tenho um sistema que é instável a saída dele pode tender a infinito então quando eu estou trabalhando com sistemas e eu quero analisar o sistema em si aí a gente usa a transformada de Laplace porque ela é mais genérica o Fourier ele é uma subclasse da transformada de Laplace se a gente pensar no deixa eu voltar a gente tem que transformar de Laplace ela é dada para em função de S esse S é um número complexo e ele ele a gente diz que S ele é um alfa mais um alfa mais j omega se esse alfa for zero e alfa que é a atenuação do sinal então se eu tenho um sinal com alfa igual a zero significa que é um sinal que nem aumenta com o tempo nem diminui com o tempo ele tem uma uma amplitude contínua ou limitada aí eu caio em S igual a j omega e isso daqui é a transformada de Fourier agora se tiver essa variação de de alfa aí eu estou na transformada de Laplace no domínio S tá então essa é a principal diferença se eu se eu sei que meu sinal não vai explodir ele não vai tender a infinito em nenhum momento eu uso Fourier se agora eu estou tratando de um sistema e eu não posso garantir ainda que ele é um sistema estável aí eu preciso usar Laplace porque aí ela trata dessas situações onde eu tenho instabilidade então ela é muito usada para analisar o sistema e ver se o sistema é estável ou não isso vocês devem ver em teoria de controle acho que I616 é a disciplina onde isso é tratado tudo bem Rua? beleza pessoal então acho que era isso por hoje e obrigado aí pela presença nos vemos então na próxima semana tchau tchau boa noite tchau tchau tchau